Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o hermano Trazendo mais um vídeo de GTA 5 online Trazendo aí galera Método solo Que continua funcionando Após a atualização E hoje, segunda-feira Uma atualização surpresa Realmente isso eu não esperava galera De ter novamente Aquela beleza de 76 peiotes Modo online Que dá pra gente Tem coisa boa chegando aí Então fica ligado, ativa o sininho das notificações Caso você chegou aqui por acaso E não é inscrito ainda no canal Se curtiu o conteúdo Se inscreve, ativa o sininho Coloca lá o sininho pra todos E deixa o like Porque o like é muito importante Para que você continue recebendo as notificações Tá bom? E claro, ajuda muito Para que outras pessoas conheçam o canal Então com o seu like Você faz esse canal continuar Aí no YouTube Beleza? Quer que ele fique no YouTube? Então deixa o like Porque é algo que faz o canal crescer E crescendo não tem por que O canal não continuar Beleza? Vamos lá Arrebenta no like E vamos pro método aí Solo De você estar duplicando qualquer tipo de carro Galera É insano É top Relativamente é fácil Assim, não tem dificuldade Tem as suas É... Elevâncias ali Que alguma coisa muda Né? Do que eu vou mostrar no vídeo Mas eu vou explicar na hora certa Tá bom? Então vamos lá galera Pra fazer esse método aqui Você vai precisar ter o bunker Tá? O centro de operação móvel O complexo Tá? Beleza No centro de operação móvel O carro que você quer duplicar Easy Slavank Esses dois são carros tunados da Arena War Tá? E você tuna eles no máximo Compra, leva na Arena War Tuna no máximo Veículos da BN Você também consegue vender A duplicada do carro Você tuna Leva lá na loja da BN Compra, tuna Deixa no máximo E aí você consegue vender Também Cada um vai ter o seu valor Que é os veículos da BN Lá do site Tá? Veículo super Não dá pra você vender Ou o valor é muito baixo Tá bom galera? Então se você quer duplicar Um veículo super Dá pra você duplicar Porém não dá pra vender a cópia Você vende o original E fica com a cópia Tá bom? Então galera Aqui na internet Você vem aqui No site da Warstock Onde você comprou O seu centro de operação móvel Ou vai comprar Eu já tenho Só vou mostrar a configuração exata No módulo 2 Ali no espaço 2 Você deixa módulo vazio Ou oficina de armas Tá? No caso aqui Eu vou deixar módulo vazio mesmo Aqui em espaço 3 Você deixa Armazém pessoal De veículo Tá? Pra onde a gente consegue colocar O veículo que a gente quer Duplicar ali dentro E depois o veículo Pra poder salvá-lo Tá bom? Pessoal A parada é o seguinte Ó Vamos precisar seguir Amigo com o modo de mira Diferente Tá? Galera do Xbox Já testa o modo de mira Aí Em outro jogador Vê se ele tá com o modo de mira Tá bom? Da forma que vocês já sabem E aí prepara uns dois Ali no teste Viu que tem uns dois jogadores Com o modo de mira Aí vamos pro glitch Tá bom? Galera Dentro do complexo Você vai precisar Ter carros gratuitos Ou qualquer outro carro Que você queira perder Eu aconselho não Colocar carro de rua Tá bom galera? Carro de rua Não é muito aconselhável Usar pra duplicar Depende do que vai fazer Não nesse glitch Tá bom? Vamos fazer com carro gratuito Ou um carro Que você queira comprar No valor baixo Uma Karen Rebel De 5 mil dólares Ali Tá bom? Galera Eu vou deixar o carro aqui Tá? Vou sair lá pra fora Então pessoal Todo glitch que você vê E o carro fica no bunker Pra poder duplicar Quando a gente vai sair do bunker Nunca você liga pro mecânico Que pede um carro seu Senão o carro que tá dentro do bunker Vai sumir Tá bom? Sempre que você vai fazer Um tipo de glitch Que o cara que você tá assistindo Vai deixar o carro no bunker Você sempre se atenta nisso Não pega carro particular seu Senão o carro que tá no bunker Vai sumir Então o que que eu vou fazer? Eu vou ir de veículo de chefe Eu registro como chefe Vou veículo de chefe E chamo o Buzzard Ou você pega um carro de rua Ou você vai andando Pro seu complexo Se ele for perto Tá? O meu complexo Aqui do meu bunker É bem pertinho Tá? Mas mesmo assim Eu ainda vou usar o Buzzard Pra poder Ir até ele Galera Outro detalhe aqui Tá vendo essas missões Azul no mapa? A gente vai precisar Deixar elas ativas no mapa Como que eu ativo? Irmão Aqui ó Menu de interação Opções de ocultar Serviços Deixa ali o primeiro Personalizado Tá? E os demais aqui Em exibir Tá bom? Se eu tirar o do personalizado Olha lá O serviço some Tá vendo? Deixa assim Porque a gente vai usar ele Tá bom galera? Pessoal Eu vou ensinar aqui Pra vocês agora Eu percebi que tem muita gente Falando que tá subindo Pro lobby Subindo pra missão Que a gente vai clicar no mapa Realmente anda acontecendo isso Tem que ser num time bem preciso Lá Enfim É E ele é bem aleatório Tá bem Tá bem inconsistente Não é? Fez e funcionou Tem hora que vai funcionar Tem hora que não Tá bom? Então o que que você O que que eu aconselho vocês fazer galera? Quando vocês for puxado pro lobby Esse serviço Que a gente vai usar aqui no grid Você vai seguir um amigo Com modo de mira diferente Vai ser expulso do serviço Porque Se você só sair do serviço normal Ficar lá pra sair Confirma pra sair Você O carro que tá dentro do bunker Vai sumir E eu acho que tem muita gente Fazendo isso Porque tão falando nos comentários Aí mano Eu tô fazendo E o carro tá sumindo do bunker Só pode ser nessa parte Quando você erra lá Na máquina de remunerante Né? Não que você erre O grid é inconsistente mesmo Você é puxado pro serviço Você tá saindo Você tá esquecendo Que dentro do serviço Lá no lobby Você tem que seguir Um amigo com modo de mira diferente Pra poder sair Aí você vai aparecer Onde tá o serviço Mas aí você pega um buzzer E vem pro complexo E tenta fazer de novo Tá bom? Então aqui dentro do meu complexo Lá em cima Tem dois carros amarelos Que são os carros Que eu vou usar pra duplicar Tá vendo galera? Lá ó Lá em cima Tá? Então lá Os dois carros base Aqueles carros eu vou perder E a placa daqueles dois veículos lá Só tem dois Mas você vai encher o seu complexo De carro gratuito Porque assim cada um vai virar um carro duplicado Tá? Se você for duplicar um carro Igual o meu Easy Vai valer um milhão e oitocentos Cada cópia Um milhão e novecentos No Datular Tá bom? Então a gente vai vir aqui no complexo Atrás dali Do balcão da Dessas escadas E vai ter uma máquina de refrigerante Que é onde todo o processo acontece Pra você poder duplicar E ganhar muito dinheiro no GTA Tá bom? O que vocês vão fazer galera? Vamos ficar de lado a imagem aqui ó Vocês vão Da seta pra direita Rapidamente vai no mapa Vai apertar Start Mapa E vai clicar num serviço Onde você consiga ver a imagem do seu personagem Tá bom? O conselho Onde a gente tá achando que é a melhor É a melhor Forma de clicar no serviço No momento que ele vai Beber O refrigerante Nesse momento que ele vira A gente clica no serviço Mas nem toda vez vai dar certo Você repete o processo Tá bom? Outra coisa aqui A galera do Xbox PS4 vai fazer o seguinte O Xbox vai ter que testar no começo Pra fazer o glitch Tá? Como eu tô gravando esse vídeo PS4 Eu vou vir na comunidade do canal Tá bom? Se você não faz parte Convido pra vir fazer parte Estamos quase chegando a 4 mil seguidores Ok? E assim pessoal Aqui na comunidade No Xbox é essencial Você ter parte De uma comunidade Tá? Então você vem aqui na opção De comunidade Coloca no nome Coloca o nome do canal Hermano Gamer E aí você vai achar a comunidade Entra Vai ter um pessoal Tá? Vai ter um pessoal É É Aqui na comunidade Então você Vai jogando agora E clica no primeiro que aparecer Tá? O que que acontece A gente vai Ficar nesse primeiro alerta Duas vezes botão PS Vai seguir o mesmo de novo Se ele tiver camida diferente Vai mudá-la Permaneceu a mesma tela de alerta A gente tem certeza Então a gente Duas vezes botão PS Vai no próximo jogador Ali Né Que tá Na comunidade Tá bom? Se vocês botão PS Ó Fiquei na tela de alerta Vou seguir o mesmo Ó Não mudou Continua Então esse jogador Não tá bom Então vamos O próximo E a gente vai fazer isso Até achar O jogador Com modo de miss Tá bom pessoal? Muito importante Que você faça Dessa forma Pra que dê certo Pra que você Siga realmente Fazer o glitch Tá? Vou no próximo Já apareceu ali A informação Tá? Vocês vai fazer o seguinte Mesma coisa Sigo ele de novo Agora mudou Tá vendo? O serviço Atividade O qual está tentando Se juntar Tem um modo de mirar Diferente Agora vocês cancelam Então a gente já sabe Que aquele É o jogador Que vai Dar certo Tá bom? Agora a gente vem aqui Mapa E clica em qualquer missão Só porque agora Ele vai dar um erro Quando você faz o teste Vai dar um erro Então você Confirma Olha lá Deu erro Só pra você desbugar aqui Tá bom? Agora a gente está preparado Tá bom pessoal? Agora a gente vem aqui Ó Seta pra direita Start mapa E clica em qualquer missão Daquela azul Tá bom? Mas no momento certo A gente vai no canto do mapa Pra poder ver o personagem Tá? Ó Seta pra direita Start mapa Alternar a vista A gente vem nessa missão Aqui do lado Onde a gente vê o personagem Tá vendo? Na hora que ele colocar ali A gente confirma O serviço Olha ó Confirmei Cliquei e confirmei Viu o que acontece De subir? Então a gente vai fazer o seguinte Deu errado? A gente Vai subir pro serviço Tá bom? Às vezes isso acontece A gente Já seguimos A gente já sabe Que tem aquele jogador Com a moda de mira Então a gente já Só repetiu o processo Aqui ó Vou É Ele Mais uma vez Vai errar Cancela Vai mostrar a mira Errada Modo de mira Diferente E fui expulso Beleza Tô longe Tá bom? Tô longe Do meu complexo Então agora eu vou Num Serviço Que tá perto do meu complexo Aí eu chego lá Novamente Tá bom galera? Bem aqui ó Serviço perto do meu complexo Mesmo esquema Vou Teleportar Daqui eu vou teleportando E vou voltar Infelizmente pessoal Tá acontecendo isso no crit Então eu acho muito interessante Eu mostrar pra vocês Que A gente que tem canal A gente erra também A gente só não mostra Às vezes nos vídeos Tá bom? Então eu acho fundamental Mostrar pra vocês Não é você que não sabe fazer Dependendo do glitch Dependendo do glitch Tem gente aí que tem preguiça Mas Tem glitch que realmente É meio chato de se fazer Tá bom? Então Acontece Então o que que eu vou fazer aqui galera? Como eu fiz isso Eu não saí do serviço normal O carro lá do banco Ele permanece lá Tá? Ele permanece lá E eu vou fazer o que? Agora eu vou entrar no complexo E vou fazer Repetir novamente Tá bom? Então vamos lá Vamos embora Olha aí pessoal Vira aí Então Qual é o meu conselho? Vocês Ó Deu certo Apareceu carregando ali Tá seu mini mapa Tá bom? Qual é o meu conselho? Deixa ele Colocar a latinha Quando ele tiver Com a cabeça inclinada Pra cima Tá bom? Você pode ver que na primeira parte Que eu mostrei É Ele não tava Tanto assim Então O ideal é que você Permaneça Com a cabeça bem inclinada E pode ser E pode ser que às vezes Também Não vai dar certo Então Mas continua Eu sei que é chato Mas pelo menos Não é solo Que vocês querem Pô mano Eu não tenho amigo Quero fazer solo Então você pode errar à vontade Você não tá Incomodando ninguém Você tá fazendo sozinho Tá bom? Então é importante Que Entenda Que mesmo que o grid Não seja tão bom solo Mas é solo Tá? Então galera Entrou no carro Que você vai perder Duas vezes Segue Agora não Vamos fazer de novo Lá de seguir Tá? Só sabe que aquele amigo Tá com o modo de mira diferente E a gente Agora nessa tela A gente fica acelerando Botão de acelerar Tô segurando Tá bom? Tô segurando Aí eu Confirmo Cancelo E confirmo Vai ser expulso do carro Você pode ser expulso Do complexo Melhor ainda Aí só pega O buzzer De um carro de rua E vai até o seu bunker Se você não for expulso E ficar aqui Como eu fiquei Você espera tudo Sumir Ou você faz um teleporte De missão Como eu acabei de mostrar Ou você Pessoal Sai pelo buzzer De dar assistente Você vai lá Pelo seu veículo Da Pegasus Com a sua assistente Ali lá embaixo E aí você sai Então a gente aguarda Aqui Se não voltar Os seus veículos Sai pelo buzzer Sai pelo buzzer De lá Voltou Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vou pela missão mesmo Entendeu? Missão mesmo Vou aqui perto do meu complexo Inicio Mesmo esquema Tá bom? Vai subir pro lobby E a gente já tamo naquele amigo Aquele amigo é o cara Que vai nos ajudar Tá bom? Então ele já tá Com a mira diferente Apareceu o lobby aqui A gente faz o esquema lá Segue ele uma vez Vai vir a missão A tela de alerta A gente vai E vai dar o erro Ah, esse aqui já Errou Ferrou Aí ó Deu o modo de mira diferente Cancela Tá bom? A gente vai agora aqui E entra no bunker Tá bom? E vamos salvar O carro que a gente vai acabar de duplicar Então pessoal Então bem tranquilo De verdade Não vi dificuldade É chato do que? Pô, vai ficar errando E tal Mas então você faz daquela forma Que eu mostrei pra vocês E vocês não vai ter dor de cabeça Tá? Vai ser tão cansativo Porque a grana tá muito cara Aqui dentro do GTA Tá bom? Olha aí galera A placa 270 é o final da placa Tá bom? O que a gente faz aqui Entra no carro Tem mais uma dica muito boa Entra no carro Pegou a nova numeração? 123 O carro tá duplicado Tem gente que tá falando Tem gente que tá falando Não, já aconteceu comigo Eu mostrei no vídeo Tá sumindo o carro Então o que a gente vai fazer? Solução 100% A gente entra De a pé Já rolou Opa Gabriel Lucas Seja bem-vindo Você viu no canal Durante a gravação Entra no com de a pé Já aconteceu um hotfix assim De sumir o carro De sumir de vez Então a gente entrava no com de a pé Saia pela porta do fundo E voltava e entrava no carro Pronto Não vai sumir o carro Quando você entrar no centro de operação móvel Ele vai manter Dentro E vai salvar Pronto Mais uma dica muito boa Pra vocês aí Tá bom pessoal? Agora eu entro no carro Tá perfeito Pode ir direto e tranquilo E o carro vai salvar Olha lá Deu tela preta Não importa Você vai ver que o carro vai salvar Deu armazém lotado Porque é o carro duplicou Tá bom galera? O que que acontece? Olha lá Falei Mesmo não dando a cutscene O carro ainda permanece salvo Dentro do com Tá bom? Aqui é o carro duplicado Deu armazém lotado Quando a gente Obviamente Porque o carro original Para lá na vaga daquele carro Do complexo E Este carro aqui Que eu salvei agora Já tá salvo Eu posso vender Ele é o carro duplicado Tá bom? Então a gente usa ele mesmo Pra continuar duplicando Já tem um lá no complexo Eu largo aqui E repito todo o processo Até agora Se você Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Entra no like Tchau 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 Tchau